Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica envolvendo potências. Se você aprova esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Como sempre, existem várias formas de calcular o valor de uma expressão numérica, como essa aqui, ok? Eu vou fazer aqui uma abordagem, dando alguns detalhes. Então, se você já consegue raciocinar mais rapidamente, você pode avançar o vídeo e pular algumas etapas. Eu vou começar aqui com muita calma, eu não estou com pressa. Eu vou calcular o valor dessa potência. Vou colocar o resultado bem aqui para a gente começar. A gente tem ali 2 elevado a menos 1. Como é que eu calculo isso, professor? Calma, é muito fácil. A gente vai colocar aqui uma fração, exatamente. A gente vai escrever 1 sobre 2 elevado ao oposto desse expoente aqui. O oposto de menos 1 é 1. Então, a gente vai ficar com isso aqui. Vai ficar com o seguinte. No numerador 1 e no denominador 2 elevado a 1, que é 2 mesmo. O que eu estou fazendo é aplicar uma definição que diz assim. Quando você tem a elevado a menos n, isso é o mesmo que 1 sobre a elevado a n. É, você pode utilizar isso aqui. Então, eu tinha 2 elevado a menos 1, isso é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, eu já vou colocar bem aqui o resultado, que é 1 meio. Então, essa potência é o mesmo que 1 meio. Beleza? Vou repetir esse sinal de menos bem aqui. E agora, eu vou calcular com você o valor dessa potência aqui. Vamos fazer de azul? Aí, todo mundo, vamos. Pois, muito bem. Temos ali menos 2, assim, entre parênteses, elevado a 2. Ótimo! Isso aqui corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado é mais 4, que eu posso escrever só como 4 mesmo. Então, eu vou colocar bem aqui, 4. Esse menos é esse menos aqui, tá? Não se confunda. O resultado dessa potência aqui foi 4. Como eu tinha esse menos aqui na frente, ficou menos 4. Eu espero que você tenha conseguido entender. Eu vou repetir esse sinal de mais que a gente tem bem aqui. Veja só, repeti. E agora, eu vou calcular o valor dessa outra potência aqui. Vamos fazer isso? Eu vou tirar essa definição, vou colocar bem aqui. A gente vai utilizar essa definição novamente. A gente tem agora o seguinte. Temos ali menos 2 elevado a menos 1. Veja só como a gente faz. Coloco um traço de fração. Em cima desse traço de fração, eu coloco 1. E embaixo, eu coloco a mesma potência, porém, com o cuidado de mudar aqui o sinal do expoente. Em vez de menos 1 no expoente, aqui eu vou ter 1. Ótimo! Então, veja só. Eu vou repetir esse 1 aqui do numerador. Menos 2 elevado a 1 é menos 2 mesmo. Então, ficou 1 sobre menos 2. Esse menos aí, eu posso colocar na frente da fração. Então, ficou menos 1 meio. Ok? Então, o nosso resultado é menos 1 meio. É o resultado dessa potência aqui. Como ele foi negativo, né? Deu aqui, ó, menos 1 meio. Eu não posso deixar o mais junto com o menos aqui. Eu coloco parênteses, tá? Então, é isso aí. A gente trabalhou um pouquinho com o numerador. Agora, vamos trabalhar com o denominador. E eu vou fazer vários cálculos com detalhes que, se você já está mais avançado, você pode até pular, tá? Por exemplo, eu vou fazer esse cálculo aqui, cara. Porque eu não tenho pressa. Eu quero é que a pessoa entenda. Temos aqui 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é uma multiplicação com dois fatores repetidos. É 2 vezes 2, que, portanto, é igual a 4. É isso que eu vou escrever bem aqui. 4, aqui está. O valor dessa potência é 4. Beleza? Vou repetir esse sinal de menos bem aqui. E agora, eu vou trabalhar com essa potência. Vamos fazer o cálculo dela aqui embaixo. Temos ali 2 elevado a menos 2. Seguindo a definição, eu coloco um traço de fração, o número 1 em cima. E aqui embaixo, eu coloco a mesma potência, porém, com uma coisinha diferente. Em vez de menos 2, o expoente vai ser 2. Aqui em cima, eu vou ficar com 1. E 2 elevado a 2. A gente acabou de ver aqui, dá 4, né? Então, o valor dessa potência é o mesmo que 1 quarto. Então, isso aqui vale 1 quarto. É isso que eu vou escrever agora. Aqui está 1 quarto. Beleza! Está ficando bonito, hein? Está ficando muito legal. Vamos continuar trabalhando. Eu poderia fazer várias coisas para poder avançar e resolver rapidamente. Mas eu vou repetir aqui algumas coisinhas, só para fazer uma pequena alteração aqui, né? Uma pequena ação aqui no numerador. Veja só o que eu vou fazer. Onde eu tenho aqui mais menos 1 meio, eu posso simplesmente escrever menos 1 meio. É, onde eu tenho mais menos 1 meio, aqui, ó. Eu posso simplesmente escrever menos 1 meio, desse jeitinho. E a gente vai seguir em frente. Eu vou apagar algumas coisinhas aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. A definição eu vou deixar, porque a definição é importante, né, cara? Ela é muito importante. É bom que a gente internalize a definição. Vou trazer agora a nossa expressão aqui para baixo. Vou colocar aqui um traço de fração. Vou repetir o que a gente tem aqui no denominador, sem pressa. Eu não estou com pressa. Vou só repetir aqui. E eu vou trabalhar um pouquinho com o numerador, porque eu identifiquei algo muito interessante. O que você viu, professor? Eu vi que aqui eu tenho 1 meio, e aqui eu tenho o seu oposto, menos 1 meio. Vou poder cancelar, professor? Com certeza. Então, esse 1 meio vai embora com esse menos 1 meio. São valores opostos, né? Então, 1 meio menos 1 meio dá zero. Então, no numerador, eu vou simplesmente escrever o número menos 4. Pronto. E eu vou seguir em frente agora. Acho que eu vou trabalhar agora com esse denominador, né? Esse denominador, ele já está esperando aqui há muito tempo para a gente trabalhar com ele, né? Então, vamos trabalhar com ele. Vou copiar aqui. 4 menos 1 quarto. Tem uma estratégia rápida para trabalhar com isso aqui, que é muito boa. Eu acho que você vai gostar. A gente pode utilizar em situações como essa, tá? Você multiplica aqui, pega o resultado e opera com esse número aqui, tá? Você vai entender. Não é tão difícil, não. Você vai repetir o denominador, que no caso é 4. Aí eu te pergunto, 4 vezes 4, quanto que é? Você sabe a tabuada muito bem. Você sabe que é 16. Aí eu vou repetir aqui, menos 1 do lado. Eu vou fazer 16 menos 1. Então, nossa, professor, como é fácil. Que bom que você está aqui aprendendo com a gente, né? Temos aqui 16 menos 1, que é 15. Então, 4 menos 1 quarto é o mesmo que 15 quartos. Essa é uma técnica rápida. Eu não estou dando vários detalhes sobre por que essa técnica é assim. Eu estou apenas mostrando como você pode utilizá-la, tá? Utilizando essa técnica rápida, vimos que 4 menos 1 quarto é o mesmo que 15 quartos. É isso que eu vou anotar bem aqui. Ótimo. E em cima eu ainda tenho menos 4, tá? O que eu vou fazer em seguida é utilizar uma técnica de divisão de frações. A gente tem aqui uma fração. Então, eu vou dividir menos 4 por 15 quartos. A gente repete a primeira fração, que no caso corresponde simplesmente ao número menos 4. Aqui está. Lembrando que o número menos 4 corresponde a uma fração com denominador 1. E a gente vai multiplicar aqui pelo inverso da segunda fração. Como é que é o inverso de 15 quartos? É 4 quinzeavos. Desse jeitinho. Agora é só ser feliz. Estamos quase terminando. Temos aqui a multiplicação de dois números com sinais diferentes. O sinal aqui é negativo, né? Do menos 4. E aqui, pela ausência de sinal, a gente sabe que temos um número positivo. Então, temos menos 4 vezes 4 quinzeavos. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E aqui, eu simplesmente multiplico agora 4 vezes 4, que é 16. Esse será o numerador. Aqui, o denominador não está visível, mas vale 1. E uma vez 15 é 15 mesmo. Então, nós concluímos, cara. O valor dessa linda expressão numérica envolvendo potências vale menos 16 quinzeavos. Tá, professor. Eu acho que consegui entender. Ótimo. Se você entendeu, isso é muito bom. Mas lembre-se, para poder ter sucesso nas provas, além de entender, você tem que praticar bastante. Porque a pessoa que entende, mas não pratica, ela esquece. Então, você tem que entender e praticar muito para poder lembrar. Professor, mas para que eu estou aprendendo a calcular esse tipo de expressão numérica? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Esse tipo de expressão numérica serve para que você possa entender melhor e para que você possa se acostumar a lidar com várias propriedades dos números. Serve para que você possa aprender a lidar com potências, com regras que são importantes nesses cálculos. Saber lidar com esse tipo de cálculo matemático é de extrema importância, caso você queira estudar e se aprofundar na ciência. A matemática é a linguagem da ciência. Se você quiser se tornar um engenheiro, e dentro da engenharia existem várias especialidades, né? Engenharia civil, engenharia espacial, engenharia da computação. Várias áreas que possibilitaram a gente ter uma vida confortável hoje. Por exemplo, você mora talvez em uma casa ou em um prédio que foi projetado por um engenheiro que eu te garanto aprendeu a lidar com isso aqui. Se hoje a gente tem internet no nosso celular, é porque engenheiros projetaram e desenvolveram tanta tecnologia utilizando o que? Matemática. Matemática é a base de todo o nosso progresso científico. Sem ela, nem a medicina se sustentaria, porque a medicina também se baseia em raciocínios matemáticos, ok? Acredite se quiser, mas é verdade. A gente fica por aqui. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus